O que sangue poderoso, o que sangue cheio de vidros, sangue que por nós foi amado. O que sangue poderoso, o que sangue poderoso, sangue que por nós foi amado. O que sangue poderoso, o que sangue poderoso, sangue que por nós foi amado. O que sangue poderoso, o que sangue poderoso, sangue que por nós foi amado. O que sangue poderoso, sangue que por nós foi amado. Para pedir o teu perdão de total imediaturação. E total imediaturação.